olá verdade que hoje tudo bem com vocês o vídeo de hoje é uma resenha de um produtinho tá eu tava lá bisbilhotando a loja de cosméticos achei interessante vim trazer para vocês mas nesse falar desse produto da sala online não se esquece de dar like nesse vídeo se inscrever no canal e ativar esta bonita sineta para que o youtube avisa que eu estou na área tá e é claro não esquece de me seguir no insta que é esse daqui ele ponto bonita lá você sabe tudo primeiro a mão né antes de vir aqui para o canal como eu não faço vídeo de comprinhas eu geralmente postular mas se vocês assistiram o meu blog com a agatha vocês viram que tem novidade para fazer resenha para vocês e uma delas é o meu liso sal online esse aqui é o máximo hidratação ácido hialurônico eu comprei gente tem um kit completo shampoo condicionador tá eu comprei a máscara eo de frisante leia vim potutor térmico como vocês queiram falar eu paguei nesta máscara é 16 e 99 se eu não me engano e no defrisante 17 e 99 tá bem baratinho e vocês encontram em qualquer loja de cosméticos vamos falar um pouquinho dessa máscara que é sensacional olha esse cabelo olha o brilho para quem me perguntou eu matizei o meu cabelo com um matizador preto da sala online tem vídeo no canal para vocês certo e não usei mais tem mais ou menos um mês que eu fiz a matização e não usei mais tá é não vou usar que eu quero cabelo desbote bastante esse preto porque eu quero pintar então olha o cabelo como tá lindo eu não gosto né vamos lá falar da nossa máscara ácido hialurônico da sala online ela pode ter uma máscara hidratação reposição de massa e restauração dos fios sem sal cabelos danificados quimicamente tratados tá essa máscara serve para todos os tipos de cabelos cabelos quimicamente tratados e a gente tem que falar aqui todo vídeo inclusive para quem usa energia gente quando a gente fala quimicamente tratado já envolve todas as químicas tá então para cabelos cabelos quimicamente tratados para quem não é quimicamente tratada para quem é cacheada para quem sabe pode usar para todos os tipos de cabelo é uma máscara de hidratação é ela falou aqui que ela é sem sal controle do frizz é restaurador capilar bom vocês vão ver aqui do ladinho da gente aqui né bonitinho é bonitinho o passo a passo eu dei meu cabelo com shampoo passei a máscara mexa mexa tá iluvando bem esse cabelo e deixei essa máscara agir por aproximadamente uns 10 minutinhos ela deve ficar de 10 a 15 minutos eu cheguei uns 10 minutinhos enxaguei condicionei certo e finalizei o meu cabelo cabelo como eu faço sempre com a escova rotativa bom deixa eu ler aqui a linha meu liso foi criada especialmente para atender as lisas sejam ela de cabelos naturais alisados ou relaxados meu liso spa capilar ácido e alurônico é ideal para quem deseja ter os fios restaurados e saudáveis a máscara vai tratar fibra capilar e proporcionar restaurações dos fios elasticidade brilho ao cabelo tá o modo de uso com o cabelo nem você passa máscara e vai deixar de 5 10 a 15 minutinhos enxágua e finaliza como desejar tá é eu sempre falo isso meu cabelo com escova rotativa então eu sempre uso protetor térmico gente essa máscara aqui eu achei que ela deu uma nutrida do meu cabelo ali mas a máscara é de hidratação sim mas às vezes as máscara hidratação pelo componente que tem nela acaba nutrindo os fios então eu senti aqui que ela tirou o ressecamento diminuiu bastante o frizz né e além disso alinhou bastante os meus fios os fios está bem alinhadinho e olha o brilho é bem brilhoso bem soltinho não tá pesado olha isso sensacional eu amei o resultado dessa máscara uma massa que deixa o cabelo bem emoliente uma máscara desembaraçante que é o que a gente gosta né para ajudar aí a desembaraçar os fios sensacional depois que eu lavei tirei a máscara e condicionei eu venho com o meu protetor térmico meninas mesmo que vocês não for escovar e nem para achar o cabelo use o protetor térmico porque depois dá na telha da gente pranchar esse cabelo depois tá então já tá aí protegido então mesmo se eu não for pranchar ou mesmo só bater o secador para secar o cabelo eu uso protetor térmico para ajudar a proteger os fios esse aqui é o meu liso spa ácido hidrolônico ele é um defesante spray protetor térmico os fios bem alinhados e soltinho e mais controle dos fios ele fala aqui que ele é uso diário sem sal ele contém 240 ml eu esqueci de gravar essa parte mas é fácil com os cabelos úmidos eu passei o spray todo é no cabelo ele é um spray tá eu passei todo no cabelo é um spray super cheiroso e tem um cheirinho como diz o meu marido de quebra-queixo tá não sei da onde foi que tinha esse quebra-queixo essa noite mas tudo bem é bem cheirosinho e eu burrifei no cabelo todo depois eu vim com pente alinhando e aí sim eu sequei o meu cabelo ele realmente não pesa os fios e olha que eu exagerei tá e o cabelo não tá pesado tá com balanço incrível olha isso cabelo lindo é o que importa é o que a gente quer né bom quase que eu derrubo a tampa já foi para o chão porque eu sou dessas ele fala que eu não defesante spray você sei que você sempre sonhou é foi criado especialmente para atender as lisas o spray protetor térmico ácido hidrolônico é super fácil de aplicar ele ajuda a proteger os fios contra os danos das ferramentas de calor e garante o alinhamento brilho maciez e fios nos fios sem pesar na raiz tá modo de uso com o cabelo limpo você vai dar o spray serve para todos os tipos de cabelo e o produto é vegano não testado em animais gente essa linha ácido hidrolônico da da sonline é maravilhosa eu me arrependi muito não ter comprado o kit completo shampoo e condicionador mas aí já corre para a loja e já compra uma linha super cheirosa e super hidratante às vezes a marca pode dar um efeito de reconstrução você pode sentir que a marca deu efeito de hidratação você pode sentir que a marca deu efeito de nutrição maravilhoso uma linha que vai ajudar aí a fortalecer mais os seus fios e cuidar deles para esquecerem lindos e saudáveis diquinha para você da semana meu liso ácido hidrolônico para vocês espacapilar da saline tá aqui a dica para vocês se gostaram não se esquece de dar like nesse vídeo se inscrever no canal ativar estabilidade de sineta e deixa aqui seus comentários eu quero saber se vocês já usaram essa linha do meu canal liso tá aí eu quero saber a opinião de vocês então é isso aí até o próximo vídeo beijo beijinho fico com deus bye que eu fui E aí